Como você pode preparar o seio para a amamentação? Fica aí que eu já vou te dar algumas dicas preciosas. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vamos aqui neste vídeo falar sobre como preparar o seio para a gestação. Se você quer saber as alterações do seio na gestação, dá uma olhada neste vídeo que este vídeo está bem completo e inclusive essas dicas que eu vou dar neste vídeo também estarão lá. Então, se você quiser saber tudo, pode parar aqui, vai vendo de lá direto que lá você vai ter o vídeo completo, tá ok? A primeira dica é muito importante e às vezes é esquecida pelas mulheres. É trocar o sutiã. O sutiã tem que ser confortável, ele tem que ter alças mais largas, ele tem que sustentar bem as mamas porque elas vão aumentar de tamanho, vão estar mais sensíveis. Então, se você quer inclusive evitar estrias, quanto menos ficar esticada a pele, menor o risco, tá certo? Então, já troca o sutiã, pega o sutiã de algodão sem armação para não ter risco de machucar e que ele consiga ainda aumentar um pouquinho quando o seio for aumentando. Você tem que sentir que o seio está bem seguro, está bem sustentado e isso vai ajudar muito na preparação para aumentar. Mas também existe a outra dica que é talvez a principal de todas. Sol, você deve pegar sol nos mamilos. E quando eu falo mamilos, eu não estou falando que você deve pegar sol de biquíni. Você tem que fazer o topless, você tem que dar um jeito de achar aí um canto aí na sua casa, na sua cidade, que você consiga pegar o sol no mamilo. O resto do seio não precisa necessariamente deixar totalmente exposto para não queimar do sol. Você pode passar o protetor, só lembre de deixar a auréola e o mamilo livre, tá certo? Esse banho de sol, ele deve durar em torno de 15 minutos, uma vez por dia, durante toda a gravidez. E é o principal fator, é o principal fator recomendado inclusive pela Organização Mundial da Saúde para que possa fazer o preparo do mamilo. Mas Diego, eu não tenho como pegar sol, a janela dá direto no vizinho, eu trabalho o dia todo, não tenho como. Tem alternativa? Tem. Existe uma alternativa que é uma lâmpada de 40 watts a 30 centímetros do seio. Você deixa ali 15 minutinhos por dia na frente dos mamilos e isso vai ajudar também. Agora vamos para uma outra dica importante. Não passar cremes nem óleos em cima do mamilo e da auréola. A hidratação do seio, ela deve acontecer para evitar estrias. Então você deve passar hidratante ao redor do seio, mas sempre deixe de fora o mamilo e a auréola. Inclusive, e aqui vem mais uma dica, na hora do banho, você não deve passar sabonete no mamilo e na auréola. Durante o banho, o que você vai fazer? Vai lavar o mamilo e a auréola com água, vai passar sabonete no resto do seio, Mas ali você deixa porque a própria gordura que os tubérculos de Montgobre vão produzir, vão ser suficientes para hidratar e para manter o mamilo de forma mais adequada. Quanto mais você limpar, mais você vai tirar essa gordura que é a proteção natural e maior o risco de rachar no pós-parto. E se você puder, deixe os mamilos de fora o máximo de tempo possível. Então, sempre que você tiver possibilidade, deixe os mamilos respirar. Não deixe ele tão abafado, roçando no sutiã, na roupa o tempo todo. Eles vão agradecer e vão ficar mais preparados esperando aquela boquinha esfomeada sugar logo depois do parto. Depois que o neném nascer, é muito importante ajustar a pega do bebê, tá? Então, você tem que estudar como é que vai fazer a pega. A enfermeira, a consultor de amamentação, ela vai te ajudar no pós-parto para que o bebê consiga sugar sem rachar o seu mamilo. E uma última dica, se o seu mamilo for plano ou invertido, você deve fazer massagens para estimular que esse mamilo saia para fora. Então, esse sim, você pode massajar o mamilo ali, o seio, fazer movimentos de apertar, movimentos para fora. Isso vai fazer com que esse mamilo comece a sair e não precise fazer todo esse trabalho depois que o neném nascer. Gostaram do vídeo? Então, deixa aqui o seu like, compartilha com as amigas, se inscreve aqui no canal e até mais!